Eu creio em ti, eu creio em ti Eu olho pra ti e espero em ti Eu venho ao nosso peito Eu contenho nesse dado Eu��� que você saibayr que eu sinta a sua dor Na escola eu estou a história Quando eu olho a história da humanidade Quando eu olho a história da humanidade Quando eu olho a história da humanidade A história da humanidade que tem sangrado Quem tem é o padre do Cristo Jesus Ele mora a história do Senhor Eu quero te convidar Porque esse Jesus já marcado os corretos Vai ter um monte de rancos E o seu ponte é o seu corretinho Vai ter um monte de rancos E o seu ponte é o seu corretinho Vai ter um monte de rancos E o seu corretinho E o seu ponte é o seu corretinho Vai ter um monte de rancos Porque eu tenho Aonde eu me falo Você levanta o seu corretinho E o seu ponte é o seu corretinho Você substitui os namifas, E as fpie疑em, E as fprettes de seu redovido... Você existe o amor, E as fíмотрите derou o Deus, E as fósforas do irmão... Você existe o idade, E saiba que, Quando de Jesus, O mau rezinho, E o meu amor, E a parceira daание... Se encontra em sama perfeita... E meu amor... Aube e a Rise A Jovem Direita A occurred Aviso E a Rise A瑞 irmã Aviso Aucar A$%&$&&! Aos Aos Oh, aleluia! Que o Senhor tenha um momento Pai, eu te peço nesse momento Se eu estiver na guerra Ele morre Mais a experiência A gente olhar na escolha Ou se numa morte Que é então Que eu te peço no ain' Que recandava que motivo Depois do que었습니다 Pai, eu te peço Quando o amor E despre Okey Oh, Lord Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta? Seja a sua presença, deixa a nossa paz, deixa a nossa razão. Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta. Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta. Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta, onde nós visitamos, que é o Ovinheta. Cuida do trabalho, ele cuida da tua vida Cuida do mistério, cuida da sua noite Cuida da excelência, cuida da gente Adore que ele cuida, exalte que ele cuida Glorifica que ele cuida, não pra ele que ele cuida Receba a porta, receba a delícia Receba a delícia, cruzão de outra vida Essa que é uma noiteada, faz de notória Receba a porta, receba a delícia Chegando pra você Descanta meu, deixa a porta ao seu Ele cuida do peito Enquanto você agora é aqui Ele cuida de mundo pra você Então adore que ele cuida, exalte que ele cuida Glorifica que ele cuida, não vem em que ele cuida Se alguém perguntar como você venceu Você vai dizer assim Sobrevivi, agora vou Sobrevivi, confiado Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi, não desisti